Durante essa semana será necessário que você libere algumas coisas que podem estar aí no seu campo. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo ao Sessão Sintonize. Se você ainda não é inscrito no canal, não me conhece, meu nome é Giovana Berroni. E aqui a gente fala sobre autoconhecimento com leveza, lei da atração, espiritualidade, tarô e muito mais. E o Sessão Sintonize é um programa semanal onde eu trago a orientação das cartas e a gente faz uma sessão de EFT, que é uma liberação energética, tá? Então, eu já vou começar com a orientação das cartas e a primeira carta que a gente tem de orientação é o Nove de Espadas. E essa é uma carta que o desenho dela já fala tudo, né? Já representa bastante o que pode estar acontecendo ou qual o conselho das cartas para esse momento. Porque a personagem principal, ela está em posição de vítima e essas espadas, elas representam os pensamentos. Os pensamentos limitantes, os pensamentos de medo, os pensamentos de terror. Todos os pensamentos negativos que podem estar criando, que você pode estar alimentando e podem estar criando uma contração. O que isso pode representar também? Existe muita influência no campo energético neste momento com relação a pensamentos negativos, medo, angústia. E às vezes, se você abre um pouquinho o seu campo, você já passa a acessar essas informações. Então, essa semana é uma semana de se questionar. O que eu estou pensando é meu ou é do outro? O que eu estou pensando tem a ver com o que eu estou pensando ou com o que, sei lá, meu bairro está sentindo? Minha casa é a maioria dos pensamentos. É hora de discernir e criar um campo energético aí mais fortalecido para você, tá? Então, a gente vai fazer essa liberação aqui. Uma coisa também é, você não precisa ser, você não precisa se forçar demais neste momento na sua vida. Então, não se exija demais. Talvez esse pensamento se represente em uma exigência de ação, de movimento. E a gente vai ver na evolução das cartas como é importante uma entrega maior. Que quando você entrega, você recebe a inspiração, a motivação certa para fazer aquilo que precisa ser feito nesse momento. E não ficar pensando demais, né? Calculando demais, alimentando muitos pensamentos. Porque aí, se você fica aqui muito no mental, você passa a não conseguir agir, tá? Então, é também sair do papel de vítima, acessar um pouco mais a autorresponsabilidade. A segunda carta, como a gente tem três cartas um pouco mais frias essa semana, eu vou trazer uma orientação de reflexão mesmo para vocês. Porque esse oito de ouros, ela é uma carta de muitas possibilidades. É uma carta de criatividade, é uma carta de prosperidade. Mas, ela também pode representar um excesso de atenção voltada para o trabalho. Então, uma pessoa que é workaholic, que fica só pensando no trabalho, que só quer trabalhar, 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 fazer, 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 fazer... Então, se questione durante essa semana, se em algum momento você se pegar muito pesado, você fala, opa, peraí, será que eu estou exigindo demais? Será que eu estou me saturando? Será que eu estou colocando muito peso nessa questão do trabalho, em fazer, 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 tá? Uma outra orientação do oito de ouros é explorar um pouco mais a sua criatividade. No sentido, assim, de desenhar, pintar, observar novas possibilidades, fazer coisas diferentes. Talvez, não sei para você se você está muito em casa, mas talvez seja interessante fazer algumas coisas de formas diferentes. Então, sei lá, arrumar o seu armário de uma forma diferente, por cor, arrumar os livros por cor. Fazer alguma coisa que ajude você a estimular essa criatividade, sair um pouco da parte trabalho. Porque, como a gente teve essa carta primeiro, pode representar muito essa saturação de trabalho, trabalho, fazer, 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 preciso, né? E explorar a sua criatividade, porque aí você entra em conexão com algo mais leve, mais positivo, e consegue ver novas possibilidades e até, talvez, criar coisas novas, criar coisas diferentes. E aí a gente tem também a carta da lua essa semana. E a carta da lua, ela tem uma coisa mais intuitiva, mais feminina, mais emocional, né? Ela tem bastante água nessa carta, ela representa uma introspecção maior, uma conexão maior com as suas emoções. Talvez agora seja o momento de você olhar para os seus medos, encarar os seus medos, entender os seus medos, reavaliar o que é que está aí na sua frente. Então, se você está acessando algum medo nesse momento, é a hora de pegar e conversar com esse medo, né? De onde que ele vem? O que ele representa? O que ele significa? Se você tem medo, por exemplo, de ficar sem trabalho, ou se você tem medo de ficar sem dinheiro, opa, peraí, que crenças estão ligadas a isso? O que é esse sentimento de escassez? O que tem aqui? Como é que eu posso ressignificar isso? Que alternativas existem mais positivas? Então, a carta da lua, ela tem bastante a ver com um momento de introspecção. É você acessar mesmo os seus medos, olhar para eles, encarar eles de frente, da sua forma, com leveza, com tranquilidade, não é com peso, né? Mas é estar atento aí, que tudo que vier agora é para ser transmutado, é para ser cuidado, é para ser limpo, é para ser liberado, tá? Então, a gente sai de um posicionamento de peso, de saturação, para um posicionamento de mais... de olhar de frente mesmo, encarar de frente o que pode estar acontecendo aí. E agora, a gente vai fazer o EFT, mas antes dessa vez eu vou pegar a carta do oráculo da natureza, do espírito animal, porque tem bastante a ver com a orientação final das cartas. Então, a mensagem do oráculo animal é da mariposa, inclusive essa semana apareceu uma mariposa aqui em casa. Não sei o que está acontecendo, já veio a abelha, a mariposa, sei lá. Estou só olhando os oráculos quando isso acontece, recebendo os sinais. Mas essa mariposa, ela vem trazendo a mensagem para você liberar agora, para você entregar agora. Ela tem bastante a ver com sair desse posicionamento de vítima, de peso, de sobrecarga, e entrar mais num movimento mais intuitivo, mais leve, mais consciente também. A carta da mariposa, ela pede para você se questionar. O que será que eu estou me apegando demais nesse momento? O que eu estou buscando, fazendo ou querendo que está saturando, que está sendo assim uma forma compulsiva, um vício talvez. É um vício ou uma pessoa que você está muito indo atrás ou alguma coisa profissional que você faz, 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 faz e não está tendo tantos resultados. O que você está meio obsessivo aí nesse momento? Que você pode aproveitar essa situação, essa reflexão, esse silêncio para entregar de verdade. Então a gente vai trabalhar um pouquinho isso no EFT, essa liberação e permitir que a fonte te traga as inspirações necessárias para esse momento, para a gente sair um pouquinho desse plano mental aqui, de pensar, calcular, querer, para entrar nessa conexão de ser, simplesmente ser, entregar, confiar. Tá bom? Então vamos para a parte do EFT agora. A afirmação de hoje é eu entrego agora. Então comenta aí embaixo nos comentários, eu entrego agora. Permita que você, quando você escreve, se você quiser colocar eu entrego agora tal situação, tal posicionamento, tal crença. Qualquer coisa que você sentir que você precisa entregar nesse momento, e tenho certeza que existe alguma coisa que você pode entregar aí e deixar que o universo resolva isso, colabore com você nesse momento. Então vamos começar o EFT no topo da cabeça. Mesmo que eu esteja saturada de pensamentos, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu não sou meus pensamentos. Talvez estes pensamentos não sejam nem meus. E neste momento eu escolho liberar toda a carga, entregar todo o peso, sair do plano mental e me permito entregar. Permito entregar minhas preocupações, permito entregar meus medos, permito entregar meus pensamentos negativos para uma força maior, acessando a criatividade, a inspiração e a confiança de que está tudo bem. Neste momento eu blindo minha mente de pensamentos que não sejam de amor, de amor, de luz e de confiança. e eu entrego agora tudo o que precisa ir, tudo o que me preocupava, tudo o que me sobrecarregava, tudo o que me cansava e acesso a leveza de estar aqui agora. Inspiração profunda, pode soltar, chacoalhar, liberar. Espero que esse FT tenha trazido transmutações para você nesse momento. Lembre-se de deixar o like, comentar aqui embaixo, converse comigo, vamos conversar, trocar informações e também se você não assistiu ainda, eu fiz um vídeo essa semana sobre como transmutar emoções negativas, eu vou deixar aqui em cima no card e aqui embaixo no box e eu te vejo no próximo vídeo. tchau, tchau.